Ó, a gente já jogou vários, hein? A gente já jogou todos esses daqui, tem vídeo no canal. Se vocês quiserem ver, dá uma pesquisada aqui pelo nome do jogo, que todos esses daqui tem vídeo no canal, a gameplay completa. Vamos pra esse daqui, novo jogo, novo jogo. Eu tô no escritório? No battery. Ok. É, eu não consigo, como que eu faço pra ir no... Ok. Eu tô no escritório e apagaram todas as luzes, ai que abalo. Eu não podia ir embora ainda, eu tinha que tomar café. Tomar café essa hora, amigo? Vai pra casa, que desgraça. Nossa, eu odeio gente viciada em trabalho. Nossa, vai pra casa. O que você tá fazendo aqui? Ah! Ai. Gente, eu quero ir embora. Por que que eu tô aqui? É... Tá? Tem alguma coisa pingando do teto? O que porcaria é essa verde aqui? Eu precisava fazer um copo. Como que faz um copo aqui? Precisava de água. Ai, você tá querendo demais. Precisava colocar uma tampa. Que tampa? Nossa, caramba. Tá achando que é Starbucks? Pelo amor de Deus. Eu já havia terminado. Então, joga essa bichinha fora. Tive que fazer... Ah, não, 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 não. Faz na rua, cacete. Você não tem casa, eu desgraça. Gente, uma coisa eu falo pra vocês. Quando vocês forem fazer xixi, cocô, qualquer coisa no banheiro público, peça a tampa da privada pra dar descarga, porque senão as gotículas que sobem podem bater na sua roupa e você vai embora com o cocô alheio, tá? Fechar a porta. Ai, ai. Calma, senhorita. Você tá no país feminino, desgraça. Sai de fora. Ai. Você não ouviu eu fazendo xixi? Sinto muito. Deveria ter batido antes. Sim, filha da puta. É, não está tudo bem. Você está apenas fazendo o seu trabalho. Sim, você deveria ter batido antes de entrar. Me desculpe. O que você tá deixando... O que tá deixando de ser frustrado? Nossa, até morri aqui. Alguém continua jogando copo de café no chão por todo o escritório. Isso tá acontecendo há semanas. É... Eu joguei na pia. Eu não joguei no chão. O plano era simples. Nós vamos alugar uma pequena cabana. Vamos encerrar os nossos expedientes mais cedo na sexta-feira. Vamos viajar no mesmo dia e iremos retornar na segunda. O Mike veio me buscar. Hum, então eu já tô em casa? Dois dias depois. Paz mental é importante? É tudo que a gente não tem. Ai, quem é isso? É o Mike? Esse é o Mike? Ele tá jogando um play... Um PSP? Ah, não. Não, pera. Esse não é o Mike. Esse não é o Mike. Rapaziada, esse não é o Mike. É... Como eu atendo? Como eu atendo? Ah? Ah, eu esqueci. Ask. Como eu leio a mensagem? Aqui. É... Eu estou entrando no estacionamento agora. Já está aqui embaixo? É... Sim, mas... É... Como chama esse elevador? Cadê? Aqui. Quem era aquele cara? Dê uma olhada nisso. O quê? Oh, uma pizzaria. Certo. É... Como vamos embora? Eu quero ir... Vamos lá, vamos lá. Sabe? Tenho o que lhe dizer. Esses novos sistemas de GPS são demais. Essa pizzaria está exatamente onde apareceu em meu GPS. Bom... É... Sim, né? É... Eu sou com tanta fome que acho que poderia comer uma pizza inteira por conta própria. Tá bom. Muito bem. Ok, ok, ok. Como que eu faço pra ver as opções do jogo? Não tem como eu ver as opções do jogo aqui? Como que eu vejo as opções do jogo? Obrigado. Que cavaleiro. Eu espero não me arrepender de estar você uma pessoa boa, tá? Senão eu vou arrebentar sua cara. Ai, tô com fome. Me deu fome. Droga, essa pizza é uma delícia. Ó, o cara tá flutuando ali. O que que é isso, cara? Ele tá fazendo alongamento. Não acredito que a Nora esteja perdendo essa pizza maravilhosa. Pois é, nem eu. Ai, eu odeio barulho de pessoa comendo. Vocês comem a borda da pizza ou vocês não comem? Caramba, Harpy. Você realmente comeu a borda da pizza? Sim. É um despedido de não comer, você não acha? Acho que sim, mas você não come... Não comeria a casca de laranja, não é mesmo? Mano, olha. Foda-se. Você tá pagando minha pizza? Eu vou comer o que eu quiser. Se eu quiser comer a toalha, eu... Ah, 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 ah. Olá. Eu vi chegar dirigindo aquela caminhonete velha e bonita. Sem querer incomodar nem nada, mas eu também estava... Não, 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 não. Não tá, Fih. Mano, é, mano. Pedir carona numa picape é tipo pedir a última bolada do pacote quando a pessoa tá enfiando ela na boca. Pô, não dá. Parece que estamos... Não, não tamo, não. Não tamo, não. Você se importa se eu pegar uma carona... É... Sim? Onde está seu carro? Quem precisa de carro quando se tem ótimos amigos como você pra... Não? Vocês nem sequer saberiam que eu estiver lá silencioso como um rato na igreja duas vezes mais agradável. É... Então, vocês acham... Vocês gostariam de dar uma carona pra esse espírito livre por essa estrada nevada? Cara, eu vou te enfiar onde? É... O que eu faço, gente? O que eu faço? Eu... Se eu for... Se eu for... É... Sintera e falar que não, ele vai me matar, esquartejar e jogar na estrada? Mas se eu aceitar, ele também pode me esquartejar e jogar na estrada. É o carro do meu amigo, me desculpe. É, então. Só pode estar brincando comigo, senhorita. Não é espaço. Eu sei que tem um assento no meio. Está com medo de mim ou algo assim? É? Sim? Você não é muito gentil, não é mesmo? Pessoas indelicadas experienciam a própria indelicadeza. É melhor você tomar cuidado. Você está nos ameaçando? É, eu vou chamar a polícia! Você está nos ameaçando? Não, não, não. Vocês me interpretaram mal. Desculpa, eu estou com frio e cansado. Só isso. Valeu. Mano, eu falei. Ele tinha cara de Voldemort. Ai, gente, não. Eu fiz uma... Eu fiz uma... Eu fiz uma... Pera, pera, pera. Deixa eu ver. Isso foi estranho. No entanto, eu fiquei mal por ele. Sim, sim. Depois de todos esses anos, você ainda é a mesma harpa de sempre. Pera, deixa eu ver. O cara foi para onde? Será que ele deitou na caminhonete? Para onde ele foi? Ah, ele foi para lá. Ele foi para lá andando sozinho. Pega minha bike e vou embora. Aquela pista foi o combustível perfeito para a última parte da nossa viagem. Aham, tá bom. Ah, eu tenho que dirigir. Nossa, que desgraça. Por que eu insisti nisso? Eu acho que é aquela casa ali. É aqui, não é? É essa daqui, não é? É, ah, eu sou foda, mano. Gente, eu deveria estar com medo dele. O que é isso? É uma lavanderia? É um depósito? Amigo do céu. Ai, eu preciso fazer xixi. Harp, me dê uma olhada nisso. Encontrei essa vara de pesca naquele galpão. Está planejando pegar o jantar? Agora que você mencionou, essa seria uma adição épica à viagem. Eu não sei. Está muito frio lá fora. Vamos lá. O que tornaria essa viagem mais épica do que pescar no nosso próprio jantar? Sem dúvida. Me siga ou trabalha no galpão. Então nós dois podemos tentar, está certo? Gente, será que ele é o Mike? Será que eu estou com uma pessoa desconhecida? Gente, aquele cara está ali, ó. Espera aí. Isso daqui eu também não lavo? Michael. Ah, não. Ah, não. Acho que tem alguém embaixo da minha cama agora. Você consegue vir até aqui? É... Assim. O que você acha que eu posso fazer por você, amigo? Não corra. Cadê ele? Que porra foi essa? Te peguei totalmente. Isso foi divertido, não? Não. Vai ser uma brincadeira. Não acho legal, não. Você quer ir para a próxima rodada? Não. Que tal uma partida de esconde-esconde? Não. Ah, não, cara. Os caras são adultos. Não. Como você quiser. É a sua vez. Vou contar até 10. Não. Não. Não, cara. Decidi me esconder no porão. Ah, que ótima ideia. Eita. Peguei você. Espera aí. Acho que eu vi algo lá em cima. Lá em cima aonde? Você me enganou uma vez. Que vergonha. Você está fazendo isso novamente? Sem brincadeira, Cidinho. Eu realmente ouvi algo deslizando lá em cima. Você não ouviu? Não. Não vou. Juro pela minha vida que eu ouvi alguma coisa. Eu estava vendo essa porta acesso ao sótão aqui. Ai, o gato. Oi, gatinho. Meu. Ah, bonitinho. Vamos descer, gatinho. Vem. Vamos descer. Vamos. Vamos descer. Era apenas um gato. Que alívio. Fiquei preocupado. Acho que ele estava com fome. Você acha? Talvez possamos dar a ela algumas carpas depois que eu encontrar novamente. Ok. Não. A gente vai deixar o gato lá? Ah. O que está acontecendo? Que diabos você está fazendo aqui novamente, Rick? Por que você está de volta? O que você está fazendo com esse martelo? Estou consertando a torneira. Tem algum problema com isso? Assim, quando eu aluguei a casa, eu esperava que ela estivesse vazia. Né? E... Enfim. Você deveria ter nos avisado. Senhorita, essa é a minha casa. Não precisa entrar em contato com você toda vez que conserto alguma coisa. Nunca vi ninguém consertar uma torneira com um martelo antes. Você já consertou muitas torneiras, meu jovem. Acredito que não. Então, imagino que você não saiba quais elementos precisaria. A quanto tempo você está aqui? Cheguei aqui há pouquíssimos minutos atrás. Se vocês ouviram algo antes disso, deve ter sido aquela senhora idosa. Você lembra dela? Olha, precisamos ir para a cama agora. Você acha que pode consertar amanhã? Você está me pedindo para ir embora, senhorita? Não, Rick. Ela está sendo educada. Nós alugamos essa casa e gostaríamos de tê-la só para nós. Eu e nós realmente não queremos ter que chamar a polícia. Não há policiais em... Como fica? Não. A gente viu passar lá na frente. Você acha que eles vão prender um proprietário da casa por consertar a torneira? Eu só estava fazendo um trabalho. Se você não consegue lidar com isso, o problema é seu, não o meu. Quer saber? Se vocês não quiserem que eu conserte a torneira, vou deixar que façam por conta própria. É... Não... Amigo, o seu gato está no... É... Seu gato. Não me ligue se começar a vazar novamente. É... Não, amigo. Seu gato. Seu gato. É... Ele não vai prender o gato. Uma hora depois. Gente, está terminando? Está terminando? Não, eu estou no meu limite. Ai, tá. Não estou vendo quem é. Não, eu estou no meu limite. Não, eu estou no meu limite. Gente, agora? A Demi, a Demi, me salva. O que eu faço? Vai lá, você está maluco? Ai, peraí que eu estou morrendo aqui. A ideia é que alguém estava lá de fora tão tarde foi horrível. Meu Deus do céu, cara. O que eu faço? Eu abro, vocês abririam? Eu jamais abriria, cara. Ah, mas sei lá, né? Bom... Olá, você tem alguma ideia de que horas são? Olha, amiga, sei que não é ideal bater na sua porta no meio da noite, mas estou em uma situação difícil. Ah, de novo? Eu estava contando com uma carona de alguns amigos, mas eles estão atrasados e estão chegando daqui duas horas. Você pode sentar na varanda enquanto espera. Obrigado, mas eu contava com a possibilidade de você me deixar esperar lá dentro até meus amigos chegarem. Não. Você está de brincadeira comigo? Você vai me deixar morrer de frio aqui fora? Eu não briguei a fazer caminhos. Eu deveria saber que você é tão babaca aqui quanto foi lá na p... Você acha que seu namoradinho pescando no riacho mais cedo? Eu tinha visto, meu Deus. Vai embora, eu chamaria a polícia. Não, a polícia é por aqui. Por favor, falando nisso, não veja o veículo dos seus amigos aqui fora. Estou ligando para o nav... Como preferir. Tá, agora eu vou entrar. Ai, 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 sai fora. Asga, vou te dizer uma coisa. Você vai receber o que merece para me deixar aqui fora. O Carmen é uma maldição, minha amiga. O que é isso? Amiga! 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 O que é isso? O que é isso aqui fora da casa? Você poderia dar uma olhada aqui, já que mora tão perto? E agora, gente? Eu vou me esconder aqui Mataram o Mike? Será que mataram o Mike? Ah, tá Abre a porta O que tá acontecendo aqui? Graças a Deus você está aqui Rick, eu estou muito feliz que você esteja vindo Você viu alguém lá fora? Explicar a situação Sim, eu vim o mais rápido que pude Eu não me preocuparia mais com ele Como assim? Ah A propósito Onde está o seu amigo, o cara que estava com você antes? É, ele foi buscar a nossa amiga Então você está sozinho agora? Não Oh, meu Deus O verdadeiro vilão era o dono da casa? Amigo, por que a gente está sem luz? Eu deveria me esconder? Eu deveria me esconder? Eu deveria me esconder? Entendi. Entendi. O que quer dizer? Eu moro em... Está tudo bem? Sim. É muito tarde para enviar mensagem de textos. Com quem você está falando? São meus amigos, eles estão quase chegando. É isso? Então sim, mas obrigado... Obrigado por ter vindo. Ficarei bem agora. Você tem certeza disso? Sim, eu exagerei. Talvez eu deva ficar por aqui para ter certeza que tudo está realmente bem. É... O que que eu faço? Eu vou ter que correr? Você precisa ir embora agora mesmo? Você não é o Rick, não é? Quem é você? É... O que você acabou de confrontar? Você está na porra da minha casa. Eu saio quando eu quiser. Você precisa ir embora agora mesmo. É... O que você quer? Eu quero que é meu essa casa e você... Meu Deus, eu o quê? Você está invadindo uma propriedade privada. Você precisa ir embora agora mesmo. É... Saia daqui antes que eu chame a polícia. A polícia a gente já viu que não é uma boa saída, né? Acho que não. Bom, se alguém estiver saindo dessa casa... Será um de nós. Meu Deus. É... Ah! Que burra! Eu devia ter tentado sair pela... Pela porta dos fundos. Muitos fãs logo ter brain... Pela! Amém? É... U.S. Pela porta força. Um dano dentro dele. Um dano dentro dele dos modeling... Um hato... Um dano dentro das大丈夫 das classes... Um dano dentro... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.